E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou dar uma visão pra quem gosta de apostar por estatísticas porque só quer ver números e apostar, não tá nem aí pra saber de escalação, não tá nem aí pra procurar notícias sobre os times eu quero só ver um número ali e fazer minhas apostas, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou dar uma boa sugestão de site pra que você possa fazer isso, pra que você, para os apostadores periçosos ou para os apostadores que gostam de somente estatísticas estarem apostando eu vou dar a dica do SoccerStats, beleza? Antes do vídeo deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, bora lá! Bom galera, esse aqui é o site do SoccerStats.com, eu vou entrar no campeonato brasileiro que é o campeonato que eu atuo e vocês vão ver como eu gosto de ter uma base estatística e esse site nos traz boas informações eu cliquei aqui na bandeirinha do Brasil, como vocês viram, e ele já me deu aqui o campeonato brasileiro Série A se eu quiser vir aqui pra Série B, Série C, Série D, outras competições, é só clicar, beleza? se eu quiser ver estatística de algum time, é só vir aqui se eu quiser ver alguma estatística em específico, fator casa, forma, primeiro tempo, gols você pode ficar também, tem tudo detalhado aqui, beleza? então vamos lá, eu vou abrir esses três jogos, eu já abri aqui, Atlético Paranaense, São Paulo e Cuiabá vamos abrir mais também pra gente ver aqui, Flamengo e Internacional, são todos os jogos de hoje veja bem o que eu vou falar que vai acontecer nesses jogos, baseado no que eu tô vendo, nos números que eu tô vendo depois vocês voltam aqui e vê se a estatística vai acertar ou não, beleza? não sou eu, não sou o Sérgio Freitas, não é o Sérgio Freitas que tá falando, é o site então vamos lá, primeiro jogo, nós temos aqui, Flamengo e Santos olha só, preste atenção nisso aqui, pontos por jogo, PPG, pontos por game, pontos por jogo sempre que a numeração tá aqui, ó, com dois isso aí quer dizer o que? que o Flamengo vai fazer dois gols, é como se fosse e existe uma probabilidade mínima do Santos, talvez, fazer um gol eu sei que o Flamengo pode fazer dois e talvez o Santos faça um então, nós já temos aí o que é que nós temos aí, um possível placar de 2x0 não quer dizer que eu vou apostar 2x0, não, porque eu sou inteligente eu vou apostar na linha de handicap a favor do Flamengo se a linha de handicap tiver menos 1, menos 1,5, menos 1,25 tá de acordo, eu posso fazer essa aposta porque tá dentro da probabilidade é... se existisse a probabilidade aqui do Santos se tivesse na casa do 1, né, poderia ser que o Santos poderia fazer um gol se tivesse 1,5, a tendência ainda era maior do Santos fazer um gol se tivesse 2, existe a probabilidade do Santos fazer dois gols então, eu gosto de utilizar isso aqui como base pra o time vencer ou não ah, eu quero apostar na vitória de um time, qual time que eu vou apostar aqui? Flamengo, é claro, né se tivesse um número igual, se tivesse um pro Flamengo, um pro Santos a probabilidade seria de empate, das duas equipes fazerem gols não tem nenhum favorito claro, baseado nas estatísticas então, ele ia apostar numa dupla chance aí, por exemplo mais ou menos isso depois vocês veem aqui embaixo, outra estatística que é bem interessante é a média de gols então, por exemplo, a probabilidade de sair over 2,5, 2,5 39%, 50% pra o Flamengo vai sair um gol e meio, 67% e 67% então, existe uma grande probabilidade de sair um gol e meio aí nessa partida ao menos dois gols saem e, inclusive, esses dois gols, a tendência é que seja do Flamengo então, nós já temos um cenário poderemos fazer aposta em cima desses números vamos lá, outro jogo vamos ler outra partida aqui, ó Internacional e Atleta Goianiense olha só como as estatísticas estão bem parelhas Internacional, 1,67 existe a probabilidade do Internacional fazer um gol e Atleta Goianiense, 1,22 então, tá acima de 1 existe a probabilidade do Atleta Goianiense fazer um gol também só que a probabilidade do Internacional fazer um gol é maior do que a do Atleta Goianiense é um jogo bem equilibrado vamos lá, mercado de gols o que a gente tem aqui? over 1,5, 56% e 72% existe a probabilidade de sair ao menos dois gols nessa partida, né? dois gols e meio, bem baixa a probabilidade então, é isso que vocês têm que avaliar vocês vão ver que vai ter jogos que tem probabilidade boa pra gols mas em outros existe probabilidade excelente pra gol então, você já faz um filtro aí, né? ah, se aqui tem probabilidade de 70% e aqui tem 60% eu vou trabalhar em gols no jogo que tem 70% e não que tem 60% você cria uma base, cara, cria uma métrica, né? eu sempre tenho uma métrica o seguinte se aqui tá abaixo de 0 e aqui tá 1,20 eu vou lá e aposto no time que tá 1,20 nesse time que tá mais como aqui tá bem equilibrado, eu não vou fazer nada nesse jogo a não ser que as odds estejam bem diferentes de uma equipe pra outra mas, se nós tivermos, por exemplo, um menos 0,75 não tem por que eu fazer aposta se tivermos um menos 0,5 pro Internacional não tem por que eu fazer aposta se nós tivermos um handicap 0 pro Internacional aí sim, pode surgir uma boa aposta aqui, né? baseado somente nas estatísticas e aqui o mercado de gols é uma boa opção também pra essa partida eu acredito que pode sair eu não, o site tá dizendo aqui que pode sair ao menos 2 gols aí vamos lá Atlético Paranaense e Palmeiras olha só, 1,56 e 1,61 tem acima de 1,5 nas duas equipes é um jogo bom pra ambos marcam aqui, ó baseado no que o site tá falando vamos ver o mercado de gols houve 1,5, 72% houve 1,5, 61% então, pode sair um houve 1,5, pode sair ambas marcam também nessa partida São Paulo e Juventude, olha só São Paulo 1,5 e Juventude 0,72 então, São Paulo pode vencer essa partida de Juventude, né? a tendência é que vença São Paulo entra como favorito talvez até faça dois gols no mercado de gols nós temos 78% e 50% então, já vimos jogos melhores do que esses, né? e agora nós temos o São Paulo como favorito aqui vamos lá, próximo jogo Cuiabá e Fortaleza 1,33 1,17 um jogo bem equilibrado vamos ver no mercado de gols o que a gente tem 67% e 56% não é um jogo tão bom assim pra gols já vimos jogos melhores então, se eu fosse apostar nessas partidas seria isso, basicamente ambas marcam aqui no Atlético Paranense Palmeiras vitória do São Paulo Cuiabá e Fortaleza não faria nada Flamengo e Santos colocaria o handicap do Flamengo e nesse jogo houve um e-mail também se encaixaria muito bem, beleza? no jogo do Internacional é isso, estatisticamente falando seria isso aí a gente vai se a gente fosse fazer outras análises iria ver as escalações o que é que uma equipe precisa qual é a necessidade da equipe se ela precisa lutar contra o rebaixamento se está lutando por uma vaga na Libertadores Sul-Americana pelo título são essas avaliações que nós temos que fazer desfalto e tudo mais se é um clássico ou não fazemos essas análises também mas estatisticamente falando é isso aí é isso aí é o que a casa de apostas tem para oferecer as odds então se você quiser deixar para o ao vivo melhor ainda porque você já pega a cota sua de melhora se você estiver assistindo o jogo melhor ainda porque aí você já faz a leitura de jogo se estiver acontecendo aquilo que você espera se está vendo uma leitura para justamente ambas marcas no jogo de Palmeiras uma vitória do São Paulo uma vitória do Flamengo aí você faz sua aposta com muito mais tranquilidade porque a tendência de bater é muito grande beleza? então se você gosta de apostar por estatística fica a sugestão aí do Soccer Stats é um site gratuito acessa aí soccerstats.com analisa essas estatísticas confere em uma semana não vai chegar a doidada apostando não vai devagarzinho analisa anota não é que o site acertou não é que o site acertou é estar acertando bem agora sim eu vou começar a fazer meus aportes baseado nessas estatísticas e aí você vai ver o seu resultado beleza? pode encaixar melhor para umas pessoas pode encaixar melhor para outras vai depender muito do seu comprometimento vai depender muito do seu método do campeonato que você trabalha também e é isso beleza? se você curtiu o vídeo deixa o like se inscreve no canal se ainda não for inscrito ativa as notificações e se ainda não tem conta na 8thbet é a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas o link está na descrição beleza? tamo junto e até o próximo vídeo do canal